Fala galera beleza daqui quem fala é o João com mais um vídeo para o canal e dessa vez galera eu vim aqui trazer para vocês mais um vídeo de atualização bem galera estou trazendo para vocês aqui a Alpha Build 5 né ela não trouxe nada de novo nada de bloco nada de configuração só mesmo é corrigiu bugs é de eu acho que de geração de mundo essas coisas mas para aparelhos para tipo para todo mundo tem um Minecraft entendeu que o negócio deles é ganhar dinheiro sabe quanto mais aparelhos funcionam no Minecraft maior para eles e por que que tem isso errado aqui nossa senhora eu sou um mau construtor um péssimo construtor né que coisa hein mas tá é o que também que eles falam mais uma coisa pedir dicas para vocês de construção aqui é para que eu construo aqui entendeu aí eu deixo o canal na descrição para cima é tal canal de do construir essas coisas entendeu eu ou talvez eu disponibilizo uma para vocês baixar e outra coisa eu tô vendo que as atualizações as build que eu tô mandando vocês baixar daqui em diante vai sim no mediafire ou em qualquer outro baixo eu tenho um Dropbox é por causa que o meu Dropbox ele tá num erro galera eu fui para baixar e vocês vão baixar e dá um erro lá 404 ou 405 eu acho que esses dois bugs é por por causa que eu nunca baixei e abaixar nada meu entendeu mas eu esses links aí eu tô pegando aí com o Yuri Wilson e o Ayuri isso um tá y.f360 games eu achei isso mesmo né galera me desculpa aí cara se vocês tiverem vendo meu vídeo de Cuba mesmo aí que eu eu esqueci da cabeça e eu tô com um problema galera eu fiquei doente da barriga tá doendo muito galera então aí vocês não é só talvez só tenha vídeo de atualização aqui no canal essa semana tá acho que semana que vem se eu tiver já melhor melhorzinho tiver tiver zero de fábrica semana que vem já vai ter vídeo novo tá bom galera galera que eu acho que eu consegui eu fui bem naquela prova que eu falei para vocês eu acertei 15 de 30 galera então a metade então foi muito bem vão ver ainda tem mais uma prova no final do ano então faça no canal dos meus parceiros passa também no canal do caos em games que não sei se é caos em games eu falo que é caos em games mas então é isso galera fui E aí